Foi neste quartinho pequeno, nos fundos do Lava Jato, que o funcionário mais um colega ficaram presos. Ele tem medo de mostrar o rosto. Os bandidos estavam armados e foram direto ao assunto. Queriam uma moto que estava estacionada no pátio. Chegaram no seu assalto pedindo a chave, a chave da Hornet, queriam de qualquer jeito, só que não tínhamos que ir à garagem. Então, vou pegar todas as chaves do carro, dinheiro, bolsa, celulares. Foi muito rápido, menos de dois minutos. Nisso tudo já estávamos trancando. Para escapar, a única saída foi arrombar a porta. Deixaram uma brecha na porta, eu usei um ferro para pegar entre a metade da porta e puxei. Comecei a dar uns trancos lá até que ela soltou. Fui rapidamente à minha vizinha e pedi auxílio a ela para ligar para o meu patrão para dizer que tinha acontecido um assalto aqui no nosso Lava Jato. O Lava Jato fica no bairro Ibes, em Vila Velha. A ação dos bandidos não foi nada discreta. Os bandidos aproveitaram a hora do almoço ontem, um horário de pouco movimento, para praticar o assalto aqui no Lava Jato. Dos carros que estão aqui, eles roubaram as chaves desse Celta e daquele Corsa Branco que está ali atrás. Além disso, levaram embora outros dois veículos. O dono do estabelecimento teve que avisar todos os clientes sobre os prejuízos que os criminosos causaram. Procurei os donos, informei eles do acontecido e em seguida já passamos as placas e as cores, as características dos carros pela viatura da PM que estava presente, próxima. E foi registrado também já na fuga de roubo, o roubo desses dois veículos. Apesar da polícia ter comparecido ao local e feito o procedimento de boletim de ocorrências, isso não tira o medo de trabalhar numa região em que histórias como essas se tornaram comuns. A gente vê o policiamento aí, mas eles parece que a gente sabe a hora que pode agir, que não tem ninguém por perto, nenhuma viatura e acaba cometendo esses crimes. E a gente fica à mercê. E a gente fica à mercê.